Olá, estudantes! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vou explicar para vocês o primeiro ano da semana 4 do Pacto, vol. 2. Let's go! O tema é Places in Town. Lugares na cidade. Negate an Existence. Não existência. Olá, everybody! Nessa semana vamos aprender a descrever lugares, aprendendo a dizer o que tem e o que não tem no local. Estude hard. Vamos aprender a usar os verbos there is e there are. Que são aqueles que usamos para descrever lugares. Logo depois, você verá uma lista de vocabulário de lugares na cidade e terá a chance de colocar em prática o que estudou. Are you right? Let's get down to business. Leia a explicação a seguir sobre os there is e there are para falar de existência. Eu vou colocar um vídeo para vocês no formulário de vocês e também no grupo também. Para vocês estarem vendo, ok? Assistindo para poder aprender. E vou dar uma explicação breve aqui dentro do Pacto de vocês. Então, vamos lá. O there is e o there are, ele é o verbo a ver. De existir. Existem e existe. Essa é a tradução literal dele, ok? Por exemplo aqui. There is a pen on the table. Há uma caneta sobre a mesa. No caso, uma caneta. There is, singular. There are two pens on the table. Há duas canetas sobre a mesa. Ok? Então, são duas que eu põe em there are. Se eu for singular uma só, there is. Aqui nós temos. Oh, there aren't pens on the table. Negativo. There aren't pens on the table. Não há nenhuma caneta sobre a mesa. Ok? There aren't two pens on the table. Não existem duas canetas sobre a mesa. There are three pens on the table. Há três caindo sobre a mesa. Então, a existência. There is. Há. Existe. Que há naquele local. Isso é a tradução literal. Então, para eu fazer uma formação do falso com there is. Uma formação de frases. Com there is, there are. Coloca o quê? O there is, afirmativa. Mais o restante da frase, complemento. Se for singular. Se for plural. There are e o restante da frase. Ok? No negativo, eu vou usar o isn't ou o aren't. Ok? O isn't está aqui. Vou explicar para vocês. É o is, mas o not fica isn't. Ok? E o aren't, negando. Não há. Não existe. Aren't. Não há. Ok. A próxima aqui. Is there a pen on the table? Está perguntando. Então, quando a gente pergunta no inglês, o verbo vem antes do sujeito. Is there a pen on the table? Há uma canita sobre a mesa? Se for singular. Are there two pens on the table? Se for plural. Então, o verbo vem antes do sujeito. E para responder fica. Yes, there is. Ou no, there isn't. Sim, are. Não, não há. Não existe. Yes, there are. Sim, existem. No, there aren't. Ou existem. Ou há. Ou não há. Yes, there are. Sim, existe. Ou há. No, there aren't. Não, não há. Então, a explicação básica para vocês sobre there is, there are. Mas eu vou postar um videozinho também para vocês estarem memorando mais os conhecimentos de vocês. Ok? Number one activity is fill in the blanks below to complete the sentence. Prende lá, vamos abaixo, com as sentenças. There is a library next to the park. Nós temos aqui, ó. Há uma livraria perto do parque. Então, aqui, ó. Uma livraria recebeu there is. Letra B. All the students went home. Todos os estudantes foram para casa. There aren't any students in the class. Não há nenhum estudante na sala. Vocês vão completar as lacunas aqui com there is, or there are, or there isn't, or there aren't. Ok? Então, aqui, ó. Fifty states in the United States. Então, são cinquenta estados nos Estados Unidos. Aí vai ser there is, or there are. Vamos colocar no. A letra D aqui, ó. Polar bears. Então, ursos polares. Vamos colocar there is, or there are. No caso, there isn't, que tá negando, é no, or there aren't. Ok? E assim, vocês vão fazer com as outras frases, ok? Completar direitinho. Pra isso, vocês vão precisar de uma tradução, né? Então, vocês podem usar o tradutor pra traduzir nas frases, pra entender o que que tá falando, ok? Ou um dicionário também. Ok. Nós temos o link, se vocês podem aprimorar também o conhecimento de vocês. Vamos lá, então. Number two. Describe the city in the picture below. Use there is, and there are. Also, use the place in town, vocabulary in the box. This is my city. Essa é a minha cidade. Vocês podem usar aqui, ó. Pra descrever a cidade de vocês. Aqui nós temos uma cidade. Vocês vão descrever essa cidade aqui, tá vendo? Ó. Marketing Road, Apple Street, nome da cidade das ruas, ó. Park Street. Aqui nós temos os locais. Alguns estão aqui dentro dessa caixinha aqui. Ó. Airport, amusement park, bank, burger bar, bus station, bus stop, carousel, department store, flower shop, hairdressers, hot dog stand, hotel, park, lemonade stand, petrol station, policy station, restaurant, sport, center, supermarket, university. Então, pra fazer essas frases, pra colocar, né, descrever a cidade, você tem que usar preposições, né? Então, assim. A igreja é estar perto da praça, né? Então, precisamos de quê? Preposições de lugares. Prepositions of places. Em inglês, nós temos esse aqui, ó. At, que é na. Behind, atrás. Between, entre. In, na. In front of, em frente a. In the center of, no centro de. Next to, perto de. Near, perto. O próximo, on, na. On the right, a esquerda. On the left, a esquerda. Opposite. Oposto, né? O lugar oposto aqui. Então, por exemplo, nós temos petrol station. Aqui nós temos petrol station, tá vendo? Que é o posto de petróleo, no caso, posto de gasolina. Ele está perto de... O book store. Não, ó. Está perto de um shopping, né? É um shopping isso aqui, ó. Então, está, ó. Então, vai ser assim, ó. The petrol station is next to shopping. Está perto do shopping. Essas são as frases que vocês vão fazer para descrever essa cidade aqui, ok? Usando as preposições. Para essa semana, são essas atividades. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, pode me perguntar. Eu estarei à disposição de vocês, ok? Bye, bye. Fique bem, pessoal. Tchau. Mãe...